A coletiva aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença de vereadores de situação e funcionários ligados ao estudo. Dos cerca de 5 mil servidores municipais, 1.396 tinham o registro em carteira menor que o salário mínimo. Pela legislação, ninguém pode receber abaixo do mínimo, mas estes funcionários públicos recebiam um complemento. O município não acompanhou os reajustes anuais concedidos pelo governo desde 2010 e até 2013. A defasagem salarial dos servidores estava em 12,91%. O estudo final foi concluído e será enviado à Câmara Municipal. Certamente o menor salário vai estar entre 724 e 730, mas nós teremos servidores que terão aumento para 811, nós teremos, como é o caso dos agentes de saúde, nós teremos servidores que vão para 790, 900 reais, enfim, ela segue os níveis e segue os padrões das tabelas do município. Faz justiça ao prefeito municipal que assumiu esse compromisso e entrega esse projeto de lei no tempo combinado para que possa ser apreciado, nós vamos apreciá-lo no tempo mais curto possível. Atualmente a folha de pagamento dos servidores públicos municipais soma cerca de 10 milhões mensais e com estes reajustes o impacto para o município será de 3 milhões por ano. O que certamente é um peso para o município, mas que certamente é uma atenção aos trabalhadores que a gente tanto preza e principalmente a gente cumprir mais uma etapa e mais um compromisso nosso com os trabalhadores da prefeitura que fazem realmente um grande trabalho e que devem ter o seu valor reconhecido sempre.